Olá, saborosos e saborosas! Hoje nós vamos fazer um bolo de fubá super fofinho, gente! Um bolo maravilhoso! Eu espero que vocês gostem! Então vamos à receitinha de hoje, vamos lá! Então vamos à receita do bolo de fubá que vai... 3 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar, 100 gramas de margarina, 1 xícara de leite, 3 colheres de sopa de leite de coco, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de amido de milho, 3 colheres de chá de fermento em pó e 1 xícara de chá de fubá fino. Então pessoal, aqui eu vou colocar todos os líquidos do nosso bolo, ó, leite de coco, leite... A margarina ou manteiga, os ovos, o açúcar, e aqui pessoal, eu vou bater bem! Aí pessoal, eu já desliguei, já bateu bem! Agora pessoal, eu vou colocar os secos, que vocês também podem colocar no bolo e misturar a parte, mas o meu liquidificador aguenta, né? Então eu vou bater aqui tudo junto pra andar rápido. Porque aí é bem mais rápido, né? Porque tá mexendo na mão. Aí eu coloco tudo aqui de uma vez, e já vou batendo tudo junto. Essa parte é só pra misturar mesmo. Aí eu coloco também já o fermento em pó. Só misturar aqui, gente! Aí pessoal, eu já desliguei, ó, um bolo rapidinho, e vocês vão ver que ele vai ficar super saboroso. Agora pessoal, eu tenho aqui untada uma forma com margarina e marinha de trigo. Vocês podem também estar colocando o fubá, né? Então, vou colocar aqui, e a gente vai levar no fogo a 200 graus, por mais ou menos meia hora. Agora, ou vocês espetarem o palito e saem limpinho, aí o bolo vai estar pronto. E essa forma tem 20 centímetros de diâmetro. Pessoal, aqui, ó, o bolo ficou prontinho, gente! Esse bolo é maravilhoso! A embalagem que eu coloco esse bolo é aqui, ó, pra vendas, tá? Só que eu não tenho o tamanho dele agora. Esse daqui é grande pra ele, tá? Então, vocês colocam aqui, pra vendas, tá bom? Aí agora, eu vou desenformar o nosso bolo. Fica maravilhoso, gente, olha! Super fofinho! Ó! Ele fica assim, um bolo bem alto, bem bonito, tá? Aqui eu vou cortar um pedaço, pra vocês verem como que ele fica. Olha, gente, que fofurice que ele fica, ó! Não tem nem como falar que esse bolo fica embatumado, alguma coisa assim. Eu vou cortar um pedaço bem generoso pra vocês verem, olha! Fica perfeito esse bolo! Olha isso, gente! Olha! Que delícia que ele fica! Fica bem airado, bem fofinho. Olha! Super fofinho! Delicioso esse bolo! Vocês façam esse bolo que é maravilhoso, gente! Tenho certeza que a família de vocês vai agradecer! Então, vou terminando esse vídeo por aqui. Como sempre, pessoal, mandando aquele beijo saboroso, carinhoso, no coração de cada um de vocês. E compartilhem nossos vídeos, que só assim a família saborosa vai crescer. Tchau, gente! Tchau, gente!